O menino do Vral na voz vai segurando que é música nova Se quem gostar, curte, compartilha Marca os amigos, o pau, vi que essa é foda O sonho dos malocos é conquistar uma meiota, tá ligado? Ó, se demorar não importa A vida é louca e nós gostar E o sonho dos malocos é conquistar uma meiota Se demorar não importa A vida é louca e nós gostar E o sonho dos malocos é conquistar uma meiota Acordo seis horas da manhã pra poder fazer o meu corre Muitos tentaram pela vida errada antes do progresso sempre morrer Com um papel e uma caneta nós tenta passar a visão Mas tem vários emocionados que não cata as ideias, não, não Mas diz aí, qualquer neguinho que não quer ter uma nave da hora Que nas antigas tava lá de bike e hoje só trilha de meiota E o Zé Povinho quer jogar nós de ladrão de traficante Mas sabe eles que o meu corre é só cantar um funk Mas sabe eles que o meu corre é só cantar um funk Vai! Pode demorar, pode, pode demorar Mas nós vamos alcançar E Deus que vai me ajudar Pode demorar, é, pode demorar Mas nós vamos alcançar E Deus que vai me ajudar Tá ligado rapaziada E o sonho dos maloca É conquistar uma meiota Pode demorar, pode, pode demorar Pode demorar, não importa A vida é louca e nós gostar E o sonho dos maloca é conquistar uma meiota Vai! Se demorar, não importa A vida é louca e nós gostar E o sonho dos maloca é conquistar uma meiota E o sonho dos maloca é conquistar sua motoca E o sonho dos maloca é conquistar uma meiota É a nova Respeita com a menina do Vral, tamo junto